Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira E vai botar pressão, aqui o som não para Já regulei o som, pancadão no porta-mala Eu tô estourada, tô só na curtação Quando o meu som toca, a mina tenta até o chão Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira Coxa e caia bem encostado, na porta da balada Eu vou pro camarote, que a pista tá bombada Alguém me puxa pelo braço, fala no meu ouvido Que quer dançar comigo, que quer ficar comigo Eu chamo o garçom, traz o hip pra beber Vai lá no estúdio que eu vou beijar você Você, 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 você Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira Coxa e caia bem encostado, na porta da balada Eu vou pro camarote, que a pista tá bombada Alguém me puxa pelo braço, fala no meu ouvido Que quer dançar comigo, que quer ficar comigo Eu chamo o garçom, traz o hip pra beber Vai lá no estúdio que eu vou beijar você Você, 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 você Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira Desce tequila, estourando champanhe, que a galera agita Desce tequila, DJ aumenta o som, que a galera vira Desce tequila Tese tequila Com a Monica Man A galera pira